A Superintendência de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Linhares alerta os moradores para o risco de dengue já no começo deste ano. Segundo dados do último levantamento de índices do Aedes aegypti, o município já conta com 224 casos notificados e 97 casos confirmados da doença. A incidência está em 132,5 por cada 100 mil habitantes, representando o sinal amarelo. Risco médio de transmissão para dengue. Os bairros campeões de notificações e confirmações de casos são Bebedouro, Shell, Novo Horizonte, Exposição e Interlagos. Em 2018, 3.334 casos foram notificados, 1.220 casos foram confirmados e uma pessoa morreu. A Prefeitura de Linhares elaborou uma lista de verificação para a população ajudar a combater o mosquito. Ela pode servir de apoio nas atividades que contribuem para a eliminação dos criadouros. Confira! Mantenha fechadas as tampas de vasos sanitários e de ralos pouco usados, como os de áreas de serviço e de lazer, que tenham possibilidade de acumular água. Se for viajar, feche também os ralos dos banheiros e a tampa dos vasos sanitários. Mantenha o quintal sempre limpo, jogando fora o que não é utilizado. Tampe tonéis, caixas d'água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água.